A CIDADE NO BRASIL Bob nasceu no centro da vila. Ele tinha um bom humor, mas nem todos entendiam. Bob tinha uma missão, proteger a cidade durante a escuridão. No entanto, jogar bolas de neve era sua maior diversão. Fazendeiros, bibliotecários, os rappers e seus bonés. Ninguém escaparia de seus ataques se não metessem o pé. Então o povo se reuniu e diante do prefeito, todo mundo exigiu. Não queremos bola de neve! E Bob foi para a prisão. A cidade passou a ignorá-lo. Sequer um olá para ele era dado. Ele não entendia. Maninhos, era só uma brincadeira. Então Bob tentou se desculpar. Era só uma pegadinha de leve. Prometo não jogar mais nenhuma bola de neve. Eu juro, acabou. O povo então decidiu e da gaiola Bob saiu. Mas para isso ele teria que cumprir a promessa de que ninguém mais iria agredir. Havia paz nas casas, nas ruas e no parque. Mas logo as coisas mudaram, quando a escuridão chegou na cidade. Zumbis apareceram, batendo nas portas, quebrando janelas e surgindo do chão. O que devemos fazer? Os aldeões se perguntaram. Nós temos que correr, fugir, se esconder! Bob estava horrorizado, assistindo enquanto a vila era invadida e saqueada. Dentro das casas, os aldeões escondidos se perguntavam. Por que será que o Bob não faz nada? Ele quer que a cidade desapareça? Mas Bob havia prometido. Naquela vila, ninguém seria agredido. Enquanto isso, uma fazenda, os zumbis invadiram. O fazendeiro cultivava abóboras. Mas só duas haviam nascido. Oh não! Minhas abóboras! Era melhor se mais cedo eu tivesse colhido! Foi então que Bob decidiu. Sua promessa seria quebrada. Ele juntou toda a neve que podia e bombardeou a zumbizada, expulsando-os de volta para as suas casas. A cidade comemorou e colocou Bob em suas canções. Mas sem que ele notasse, Bob voltou para a prisão. Bob quebrou sua promessa e por isso estava de volta à cela. Mas ao salvei a cidade, não é justo! Ele gritou. A cidade continuava a comemorar, mas ninguém poderia imaginar que mesmo atrás das grades, ele poderia massacrá-los com bolas de neve! Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Onde é que ele está agora? Bom, ele ainda está por aí. Esperando. Esperando? Como assim? Ele está esperando pelo quê? Esperando. Beleza. Boa noite. Esperando? Não, pai! Você não pode ir embora sim! Termina de contar a história! Não, pai! Volta aqui! Bom dia. Tem alguma arma para vender? Bom dia, meu jovem senhor. Certamente eu tenho. Esse é mesmo um belo dia para negociar. É que... você parece diferente. Ah, pois é. O aldeão número 573 está de férias. Ainda gostaria de negociar? É... Isso é estranho. Muito estranho. Não, eu estou bem. Obrigado. É claro, senhor. Tá, tá. Beleza. Vamos ver o que tem na TV. Roda da Fortuna! O que eu ganhei? Uma notícia triste. Ele driblou e... A bola não quica. Que tragédia. Garanta já o seu garfolé. Agora com 40% mais colher. Eu uso o meu no chuveiro. Wilson, cadê você? Wilson! Isso é não! É a pista! Corram! Bad Kids é super aldeão. Bye bye, Aldeão Rangers! Hoje é o sétimo dia no Big Villa, Brasil. Uma briga terrível aconteceu hoje. Nunca vimos algo tão terrível. Você mexeu na minha caneca! Ah, essa não! Por favor, me perdoa! Ah, tá bom, eu te perdoo. Apresentando a Furadeira Elétrica. O presente perfeito para o seu filho. Esse é o melhor brinquedo que eu já tive. Ah, esse é meu programa favorito. Se chama Créditos. Entrega para o Aldeão número 63. Sou eu! O que é isso? Eu não sei. Ah, eu recebi um tapa. Ai, meu pai falou que eu não tenho idade para ver televisão. É o que vamos ver. Hahaha! E por oito esmeraldas, o Aldeão número 56 vai dizer... Qual é o bloco? Eu sei qual é! É bloco! Ah, caramba, é muita pressão! Eu, eu não sei! Ahm... O tempo tá passando! Ah! Já sei! É pedra! Acertou! Yeah! O que eu ganhei? A vida está te colocando para baixo? Sim! Você sente que nada mais te satisfaz? Exatamente! Ah, que pena! Porque a minha vida tá ótima! O filme de super-herói que todos estavam esperando. Um homem irá se tornar o herói que todos precisavam. Por que você não vem aqui fora brincar, super-aldeão? Ih, foi mal, parceiro. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Fica com Deus! Super-Aldeão O filme Estamos de volta com Os Vingadores em The Office. Ei, Hulk! O quê? Um idiota verde fala o quê? O quê? Ei, você aí! Eu tô procurando o Nemo. Você possui uma tarefa, mas é muito preguiçoso ou burro pra fazer? Contrate já o Aldeão Sem Mão pra te dar uma mãozinha! Eu vou usar minha cara! Como se sente? Eu sinto muitas dores de cabeça. O que é isso? Esse é o sabre de luz do seu pai. Além disso, é a arma de um cavaleiro Jedi. Você deve usá-la com cuidado e... Ei, você tá vendo TV? Não, eu não tô, não. Oh. Bom. Peraí. Não! Você tá sem ver do televisão. Vai pro seu quarto! Ai! Créditos! Eu gosto! Ah, eu amo pescar! Papai! Eu acho que peguei alguma coisa! Puxa a linha! Esse é meu garoto! Doutor, me ajuda! Eu troquei de corpo com uma ovelha! Ah, eu sinto muito. O quê? Aqui embaixo! Socorro! Veja essa cerca luxuosa. Sua cor é corajosa e mundana. Seus cantos são belos e pontiagudos. Essa não é uma cerca qualquer. Essa é a minha cerca! É sério! Vá embora! Aldeão número 54! Você pretende jantar hoje? Irá o aldeão número 54 jantar? Descubra no próximo Pokémon GT! Estamos de volta com... Novela Adolescente Genérica! Ei! Ei! Você quer negociar comigo? Não! A vida é uma droga! Ela é uma droga! A vida é uma droga! E eu tenho ela demais! Você tá vendo essas fotos? Estou! Diga! Qual ficou mais bonita? Assim, eu tava pensando nessa daqui. Mas aí eu vi essa daqui. Ahm... Essa daqui eu não gostei muito, porque além de ficar gorda eu pisquei também. Ei, crianças! Essa é a Sally! A Sally roubou um brinquedo do Thomas! Me perdoe por roubar o seu brinquedo, Thomas! E aí? O Thomas deveria perdoar a Sally? Não! Sim! Não, crianças! A Sally morreu pro Thomas! Ele nunca mais vai falar com ela de novo! É! Que você morra! Você sofreu um acidente no trabalho e isso não foi culpa sua? Essa não! Eu caí no chão! Experimente agora, sacrifício humano! O quê? Anteriormente em Pokémon GT, o aldeão número 54 foi perguntado se iria jantar. Aldeão número 54! Você pretende jantar hoje? A história continua. Agora. Eu já jantei hoje! Créditos! Isso! Eu fui escolhido! Eu fui escolhido! Pai, o que tá acontecendo? Ah, ele acabou de evaporar, filho. Deve chover logo. Ah! Natal com os aldeões! Não, com o aldeão número 27! Não! Isso é sobre todos nós! Cala a boca! Eu não falei com você! Será que dá pra vocês pararem? Dá logo um play no filme! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Certo! Oh, ele parece feliz! Ah, eu não acho que ele deveria se parecer com... Ah! Yay! Hoje é Natal! Vamos abrir os presentes, pai! Anda logo! Não! Só vai abrir presente meia-noite! Uh, quem será que é? Olá, querido cidadão! Eu estou aqui para te entregar o Espírito de Natal! Aqui está! Olá! Eu... eu quero uma rabanada! Beleza! Já sabem as regras! O primeiro que chegar lá embaixo vai ganhar cinco esmeraldas! Vocês estão prontos? Três! Dois! Um! Vão! Ui! Eu estou ganhando! Não, eu que estou! Tulululululu! E aí, meu jovem, o que você quer ganhar de Natal? Ah! Você não é o verdadeiro Papai Noel! Você é... você é falso! Entra no saco! Tululululu! Tulululululu! Olha! Um presente! Não! Espera! Pode ser uma pegadinha! Tchau! Eu estou indo roubar a casa daquele cara que gosta muito da casa dele! Rápido! Vamos ver o que acontece! Achei uma esmeralda! Feliz Natal! Tulululululu! Natal com os Aldeões Três! Três? Ficou maluco? Esse é o dois! Cala a boca! Cala a boca! De novo isso! Será que vocês podem parar de brigar? Mas foi ele que começou! Não viu nada! Foi você! Parem com essa palhaçada! Parem de brigar! Toda vez é isso! Será que alguém pode dar um play nesse vídeo? Ai... Tulululululu! Olha o saco no saco! Estão o saco no saco! Tanto por aí! Hoje é noite de Natal! Ei, você aí! Quero um presente! Ah sim! Eu quero um presente! Então entre no saco! Não! Entre logo no saco! Não! Eu não quero fazer isso! Tulululululu! Vamos cortar nossa árvore de Natal! Yay! Eu amo Natal! Natal! Tululululu! E foi assim que destruímos os rebeldes! Muito bom! Ah! Antes que eu me esqueça! Eu te trouxe um presente! É uma action figure do Luke Skywalker! Oh! Isso é... Tudo o que eu sempre quis! Eu também te trouxe uma coisa! Um cachorrinho! Ah! Olha só pra ele! Eu vou te matar! Brincadeira! Eu vou te dar um choque! Brincadeira! Ai! Eu te amo demais! Tulululululu! Olá, meu querido! Vamos cantar pra você a melhor música de Natal de todos os tempos! Uh! Beleza! Um, dois, três, quatro! Tululululu! Pai, por que o Papai Noel só aparece uma vez por ano? Porque durante o resto do ano ele fica preso por invadir e roubar as casas! Viu, filho? Trás de volta! Vem! Vem cá! Solta! Esse é meu garoto! É! Ahahahah! Ahahahah! Ah! Ah! Será que você pode devolver a minha perna? Tulululululu! Em algum lugar no vasto mundo de Minecraft, há uma vila onde aldeões vivem felizes e cuidam de suas vidas. Mas sem que eles saibam, debaixo de toda aquela terra e pedra, há um gênio maligno tramando coisas terríveis. Hahahaha! Eu consegui! Eu criei o dispositivo mais maligno de todos! Eu consegui! Eu criei o dispositivo mais maligno de todos! Não! Ah! Não! Para! Eu tô batendo em você! Por que ele está fazendo isso? Eu não vou pedir desculpa! Que falta de consideração! Esse é meu nome! Fugiu! Espera por mim! Ei! Não! O que está acontecendo? O gênio do mal está fazendo coisas do mal! Ah! Esse me parece um trabalho para... Alguém que com certeza não é eu. Alô, eu gostaria de... Olá, você ligou para a central de heróis. Para escolher um herói para protegê-lo, escolha uma das opções a seguir. Aperte 1 para o Super-Homem. Sinto muito, mas o Super-Homem não está disponível no momento. Aperte 2 para o Batman. Sinto muito, o Bruce... Quer dizer, o Batman não está disponível no momento. Se quiser o único herói que temos disponível, aperte 3. Socorro! Alguém me ajuda! Eu escuto alguém batendo na minha porta, mas quando eu abro, não tem ninguém do outro lado! Não se preocupe, cidadão. Porque eu estou aqui. Super-Aldeão! Ah, doutor falta de consideração. Meu arco inimigo. Eu estou aqui para impedi-lo. Será que poderiam fazer isso em outro lugar? Não! Ah, que falta de consideração! Ah, essa não! Eu estou perdendo! Bom, agora eu vou embora. Eu tenho mais o que fazer. Mas ainda não terminamos aqui. Eu sei! Não! Aquele dispositivo é do mal. Eu tenho que encontrar um jeito de destruí-lo. Ah, sim, entendi. Boa sorte. Ei! O quê? Pare de me seguir. Eu não quero que veja o meu local secreto. Ah, tá bom. Espera aí. Local secreto? Para o Batmóvel! Não, não, não. Você não pode fazer isso. Você não detém os direitos do Batmóvel. Para o avião invisível! Ah, não, não, não. Você também não pode fazer isso. Ah, deixa pra lá. Eu vou andando. Espera aí. Como é que você vai encontrar o local secreto? Ah, veja bem. Eu coloquei um rastreador no Dr. Falta de Consideração. E ele nem faz ideia. Mano, que isso? Ah, essa deve ser a entrada do herói. Tananana, 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 super aldeão, super aldeão, super aldeão. Ei! Tem alguém aí dentro? Ah, não? Ah, tá bom então. Nananana, pati, quero dizer super... Ai, caramba, o cara tá me ouvindo. Ahá, Dr. Sem Consideração, eu te encontrei. Ah, super aldeão, você me encontrou. Sim, foi o que eu acabei de dizer. Mas como? Ah, eu não vou te contar, não. Será que dá pra você ficar parado? Eu tô tentando te atropelar. Ah, ah, tá bom, me desculpa. Não, é essa. Por quê? Eu tô atropelando, você tá me derrotando. Sim, dá um atropelamento. Eu não consigo lutar. Super aldeão, olha só pra você. Você é tão abaixo da média. Tão abaixo da média? Sai daqui! Não! Ei, olha aquele garoto. Ele é tão abaixo da média. Saca só! Ele vai fazer alguma coisa, vamos ver. Ah! Sinta a batida. Esse vai ser o seu fim. Diga a Deus, super aldeão. Não! Você desabilitou meu dispositivo. Eu não acho que posso continuar assim. Já faz tanto tempo que eu não preciso... Que eu não preciso... Andar? Sim! Bom, o meu trabalho aqui acabou. Tchau! Espera! Você não pode ir! Não terminamos já! Que falta de consideração! Hoje foi um longo dia. Tô louco pra cair na cama e dormir. Hã? Quem é que tá aí? É o Jefinho! O aspirador de pó! Será que o super aldeão vai derrotar Jefinho, o aspirador de pó? Descubra no próximo... Opa, espera aí! O produção, por acaso, vai ter alguma sequência desse filme? Ah, imagina só se a gente abrisse uma vaquinha pra produzir um filme completo. Imaginem só! Super Aldeão, o filme! O filme! Você vê! Transcrição e Legendas Pedro Negri